Salve Clanswalkers do Multiverso! Aqui quem fala é o Felipe Granito e esse é o canal Euspef Armada. Bom, hoje nós estamos aqui para um gameplay aí do deck de Cavaleiros, né? O Mardu Cavaleiros. Um deck muito interessante. Mas antes de falar aí sobre esse gameplay, eu queria fazer alguns avisos, né? Que eu estou muito feliz aí pelos... Alcançamos aí a marca de 300 inscritos no canal. Certo? Estou bem feliz de verdade. Nesses poucos meses de canal aí a gente já atingiu essa marca. Eu acho que é algo bem expressivo. Precisamente aí mais ou menos uns 5 meses, né? Eu comecei a gravar aí um pouco antes do GP, né? Em abril. Acho que é uma semana antes. Então tem aí uns 5 meses, né? Então eu estou bem contente aí, né? E gostaria que vocês continuassem apoiando, se inscrevendo, né? E amanhã, 10 do 10 de 2019, eu estarei na BGS, cara. Lá na Brasil Game Show. A convite da Wizards. Sim, cara. Isso aí mesmo. Irei de cortesia, né? Na quinta-feira aí. Estarei lá no stand de Magic. Estou muito feliz também por essa oportunidade, cara. Tipo, algo sensacional, né? Tão cedo assim a gente conseguir esse up, né? Gostaria muito de agradecer aí a Carol, né? A Carolina Moraes aí, a Community Manager da Wizards aí, pela grande oportunidade, né? De estar aí nesse evento. Nunca fui. Vai ser a primeira vez. E, né? Está indo aí em nome do canal aí como produtor de conteúdo. Então, fico muito feliz aí. Se inscrevam. Dá um like. Dá um joinha. Dá um dislike. Se você não gostar também. O importante é você dar o seu feedback aí, tá bom? E bem, vamos então para o deck. Então, esse é o deck Mardu aí, Cavaleiros. E naquele velho esquema, né? A gente sempre avisa aí. Lista própria, né? Não gasta dinheiro com a Arena. Então, eu uso aí o que tem disponível, né? E a gente até olha aí algumas listas, se baseia, vê o que os caras estão usando, né? Os top aí do Magic Arena, né? Do T2 em geral, mas... Eu acho que algumas listas têm poucos removals, tá? Não sei como que os caras jogam com tanta criatura no meta, né? Com aquele bicho absurdo verde lá, que faz tudo, tem café, tem atropelar, vigilância, não pode ser bloqueado por criaturas de poder 2 ou menor. Então, eu não sei como que os caras jogam com poucos removals. A minha lista tá configurada assim, cara, ó. 20 criaturas, né? 20 cavaleiros e 18 não mágicas de criaturas aí. Tem que ter removal, cara. Eu não sei como os caras, como eu falei, jogam 100, entendeu? Não tenho 4 cópias de várias cartas, né? A minha lista tá desse jeito aí, ó. Cavaleira digna, né? 2 cópias. Esse aqui, mestre espadachim apaixonado, comandante de Iberlama. Gosto muito desse aqui também, eu acho que encaixou bem. 2 desse só. Eu tento colocar aí o máximo de versatilidade possível. Mesmo, às vezes, tendo 2, 1 cópia, né? Que nem no caso da Roda de Lealdade e da Brasolâmina. Eu acho que tá funcionando bem. Minha base de mana tá bem arrumadinha. Tá bem... Tem todas as choques, né? Então, aqui não tem problema. Tô usando esse castelo aqui, que é um buffzinho. E o castelo que dá draw pra gente. Não tenho o branco ainda. Também nem sei se encaixaria aqui, né? Ficha de humano, ela pode ser relevante em algum momento da partida, mas... Por enquanto, ainda não tenho e não uso. Mas o mais é isso. Mesmo que a gente perca aí algumas partidas, se o deck rodar bem, jogar bem, eu vou manter ela no vídeo. Não vou excluir, não. Porque o legal é a gente ver o deck rodar. Mesmo que a vitória escape, se o deck rodou bonito, teve interação aí, eu acho que é o mais legal. Até porque esse deck aqui eu não sei se ele vai se tornar Tire, né? Porque o Field tá tomado pelo Gollus, né? Aquele Golem maldito lá. Muitos Semic Flash, essas coisas. Então, não dá pra saber se o Mardu Cavaleiros vai ser Tire aí do formato. Vamos ver aí agora. Como que o deckinho se sai. Mardu Cavaleiros. Não sei se vai ser um deck aí que vai ser relevante em algum momento. Mas essa lista aí que eu fiz, até que é divertida. Não tenho ainda todas as cartas aí, as cópias necessárias, mas é um deck legal. Bom, essa monta aqui parece que tá boa. Faz um templozinho aqui no turno 1. Nice. Vamos ver aí como que o deck se comporta. Eu alterei essa lista aqui bastante vezes já. Até conseguir chegar aí no... Caramba, vou ter que pôr isso aqui virado. Tem hora que atrapalha um pouco, né? Falta de uma montanha aí. Faz a gente... Fez a gente perder um bicho no turno 2. Ah, a gente tá contra o deck lá de uma mana. Causa dano. Por aquele encantamento lá. E é o seguinte, isso vai entrar virado. Provavelmente a gente vai tomar um choque. A nossa Cavaleira Digna. Com certeza deu uma travadinha aqui. A gente vai levar um choque agora. Vou mandar um boa aqui pro cara. Que é uma jogada padrão. Pra caramba. Todo deck tem choque. Né? Vermelho. Vai ter choque, então... Vai ser uma jogada padrãozaça. E fica vendo. Ele vai mandar outro choque. Eu vou baixar... O nosso Sorim agora aqui. E vou trazer a Cavaleira Digna do cemitério, cara. Ele vai dar outro choque. Fica vendo. E vai matar... Ou ele vai matar o nosso Sorim. Saca só. Vou fazer só pelo zoeiro. Que eu sei que ele vai mandar um choque. Só pra gravar esse momento. Épico. Olha lá. Ele tá decidindo onde ele vai mandar o choque. Vou até mandar um boa aqui, ó. Que eu sei onde ele vai matar. Não foi dessa vez. Vai ser nesse turno. Vamos lá. Tomara que não aconteça mais. Cansei de fazer essa jogada e me lascar. Ele não vai deixar o Sorim no campo. Ele vai dar um jeito de tirar. E aí, parceiro? O que decides? Mesmo que a Cavaleira morra, eu não vou tomar esse dano não. Vou bloquear. Ah, Smart Man. Esperava essa... Essa jogada aí, não. Esse deck é incomum. Obviamente. Falei que ele ia matar o Sorim. Mas o foco não era ele mesmo. Eu queria fazer isto aqui. Agora a gente vai ter blocks. Aí. E se nosso Vanguard sobreviver. Já põe mais um soldadinho no campo. Acho bem difícil, mas... Cara, uma pluma. Nossa, a gente tá contra... Uma pluma, velho. Eu achei que... Era outro deck. Não pode deixar ela viva. Descer a lenha, cara. Sem erro. Ele vai ter que dar algum bloco. Que é diferente, né? Eu nunca vi o Cuspidor Chamuscant aí numa lista da pluma. Mas... Como a gente enfrenta cada deck bugado, né? Tagicão. Olha só. Ah, beleza. E dá-lhe choque, né? Caramba, meu. Os caras gostam dessa carta. Deixa o campo aqui. Não vou bater, não. Caramba, meu irmão. Dá orelha, hein? É, parceiro. E agora? Bater com tudo. Onde ele der bloco, eu vou destruir. O que ele vai fazer aí, né? Vai vir uma pluma. Outra Aurélio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, vai ter que bloquear essa na rua, né? É, vai ter que bloquear essa na rua, né? certinho GG tá vendo? por isso que eu gosto dessa vanguarda porque ela põe pressão na mesa a gente faz token com interação com a cavaleira digna e eu acho ela muito boa por causa disso vamos pra próxima partida com o nosso Mardu cavaleiro vamos aí ver o que o nosso deckinho consegue fazer Mardu cavaleiros muito louco esse sapo parte da hora muito bonito nossa mão tá boa vou fazer o cavaleirinho turno 1 dependendo né se fosse uma mana vermelha eu já não ia fazer não porque a gente ia tomar um choque logo de cara cavaleiro da legião de ébora muito forte essa carta cara nada bobo né vou tomar mais dois aqui ele vai remover aqui sei lá cara três cores velho pega uns deck bugado de vez em quando né a gente reclama muito aí dos deck padrão né aí que tem só os mesmos né golos e flash e caramba quatro mas tem hora também que deck de aventura de trinta cor olha só hein deixa eu ver aqui perdi muita vida já não danado cara esse bicho pode ser um problema a gente não consegue bater o que que eu faço aqui é um gideão mesmo é um gideão mesmo é um gideão mesmo é um gideão mesmo da indestrutível pra ele vou bater aqui qualquer coisinha que a gente tem que remover é lucro nossa velho cara precisa do que aqui? uma mana preta para a gente que isso vem 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 Aquele não vai bloquear mesmo Não ia fazer essa jogada, mas não tem problema Poderia ter ganhado vida aqui com o lifelink, mas eu tava segurando pra dar um removal Mas no fim das contas eu mudei de ideia Aí antes de passar E o cara tá com hate de Planetswalker, hein? Nossa senhora O que a gente faz agora? Finalmente a gente põe nosso pacifismo aqui Sobe esse bicho E lenha Põe o marcador O nosso carinha O cara full hate pra Planets 5-5 A gente mata já Faz tempo esse Bicho aí Ainda consegue bufar É, não gostei de ter perdido a Vanguard Não mesmo Ah, perfeito cara GG pra nós agora Olha o guarda humano 4-5-6-7 Ainda dá Destrói aqui Já era, amigão Tchau Apesar da lend Às vezes entrar Virada, né? Pode Ajudar muito aí Num late game Como agora, né? Um buff geral pra todo mundo aí A interaçãozinha com a Vanguard Pondo o Tolkien Vamos ver se a gente vai com essa mão aqui É, mão bem difícil, hein cara Sem vermelho Mas vou arriscar É, não nos ajudou, né? Perfeito Será que estamos contra um deck de tomba? Um deck de mil? É, o que parece É, o que parece É, o que parece, né? Vamos fazer a nossa cavaleira digna aqui Acho que ele vai dar um optar Padrão Os caras sempre Deixa pra fazer Em resposta a uma mágica Pra dar um sustinho em você Pra gente tá fazendo isso aqui virado Não perder vida Fazer uma vanguarda Não podemos bater Porque senão ele vai dar double block E a gente vai perder a nossa cavaleira digna Não gostei disso O cara nem sabe Eu vou destruir essa porcaria aqui Próximo turno Se tudo der certo A gente já põe nosso veterano inspirador aqui no campo Que porcaria é essa aqui Já mudou meus planos, né? Vou ter que matar isso, cara Ai, amigo Faz logo essa Tolkien aí, vai Cacete Tirou um sal da nossa cara Mudou um lopes Beleza, sem novidade Vou mandar um lopes Agora pra ele aqui também É, parceiro O que você acha disso agora, amiguinho? O que você me diz? Bom, na próxima Se tudo der certo É... Knight Charge Ele vai perder vida aí Vai ganhar quatro Não vai rolar Porque ele vai dar um removo Ok Aborto plano já Acho que ele vai ficar fazendo um toquinhozinho então, né? E aí Notou Tho T Definitely Tho 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 Amém. Vamos ver o que ele vai fazer aí agora. Nossa mano, cara chato velho. Chega de mana né mano. Vai precisar de um buff aí hein. Nossa velho. Cara é chato hein meu. Parece até piada mano. Mas infelizmente ainda não é bom o suficiente. A gente precisa de um buff geral aí para os nossos tokens cara. Quebrou esse bicho C1 barra 2 velho. Agora... Complicou um pouco né. Mas interessante a proposta do deck do cara. Nunca tinha jogado contra um deck desse. Ah, talvez a gente tenha uma chance agora hein. Ah meu, a gente não tem uma na vermelha cara. Ah, esse aqui já era mano. Felizmente. Mas rodou legal. Vou bater com tudo. Tudo isso aí precisava ser cavaleiro para ficar bonito. Tem muito bloco. Depois ... Mas rodou legal. E aí... Felizmente não vamos conseguir ganhar essa, mas... está bonito. Vou tirar um print aqui pra gente pôr na página lá. Prints bonitos do arena Ah, se abraza o lâmina, hein Se tivesse mais uma mana vermelhinha A gente não conseguiu comprar Um buff aí pra tudo Mas a partida foi bem legal Não sei se vai dar pra... Eu acho que essa aqui a gente já perdeu Infelizmente Ué O cara concedeu, meu Tinha só 4 de vida, é verdade Fiquei tão apavorado aí com... Que achei que a gente ia morrer Mas o Knight Shard salvou a gente Bom, essa partida foi no talo, hein Você viu como o deck cresce, né Cresce e vai fazendo assim Um exército de cavaleiros Coisa mais bonita que tem, hein Vamos... Pra mais uma aí E vamos ver o que que acontece Mas o deck é bem divertido, né Eu confesso que achei que ia perder essa partida, cara Mas eu fui pra 17 de vida e ele ficou com 4 Eu não tinha me atentado a isso Eu não tinha me atentado a isso Vamos manter essa mão Isso aqui, ó Isso aqui, ó Que tinha que ter vindo no outro jogo, ó Roda da Lealdade Aí todas as nossas tokens iam ser... 2-2 Esse é o nosso cavaleiro digno Vamos tomar uma cacetada A jogada desse cara agora aqui Sem novidade Jogada tão certa quanto o choque no segundo turno E... Que descarta lá da mão, ó Esqueci o nome dela agora Mas... É uma jogada padrão pra caramba A gente vai fazer esse cara aqui Pra poder fazer um tom aqui Tá custando 4 manos, gente Já consegue fazer no outro turno Vamos ver o que esse cara vai fazer Ele vai estragar nosso jogo, óbvio Ele vai tirar algum cavaleiro Vai atrapalhar de alguma maneira aí A... A nossa... Ascensão rápida aí Vou dar um bloco aqui Não Um bloco aqui E ali a gente toma Um... 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 não sei se eu pago dois dias aqui eu posso bater sobre ele não posso perder ele para poder fazer isso aqui eu posso bater ai vei o que eu fiz mano caramba mano que vacilo bicho eu posso perder a linda ali não ok agora sim vai matar nosso vampiro obviamente e aí essa aqui vai ser difícil recuperar né isso ai perfeito cara é ai mesmo que você tinha que pôr o marcador e aí não vai dar cara e aí e aí e aí por uma mãe a gente conseguia fazer um toque destruir já é e aí 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 um próximo vídeo. Falou!